7h31 agora. Um guarda municipal de Foz do Iguaçu é morto a tiros ontem à noite dentro de uma oficina. O Cícero Bittencourt vai trazer essa informação pra gente e trazer com mais detalhes. Como é que acontece esse crime aí, Cícero? Olha, Rival, olha, a polícia ainda tá investigando, mas pelo que testemunhas contaram, esse guarda municipal, o Nilton César Gomes da Silva, de 50 anos de idade, trabalhava em Foz do Iguaçu e estava em Santa Terezinha de Itaipu, cidade que fica bem do ladinho ali de Foz. Ele estava numa oficina mecânica junto com um sobrinho, quando um homem chegou e começou uma discussão com o sobrinho desse guarda municipal. O Nilton tentou intervir, acalmar os ânimos, mas o homem estava muito exaltado e quando estava indo embora, voltou e atirou várias vezes contra essas duas pessoas. O guarda municipal e o sobrinho dele. O rapaz teve um ferimento na perna, foi baleado, mas o guarda municipal acabou, infelizmente, não resistindo. O atirador conseguiu fugir e a polícia agora faz buscas pra tentar localizá-lo. O Nilton César Gomes da Silva tinha 50 anos e trabalhava desde 1998 como guarda municipal de Foz do Iguaçu. O corpo dele será enterrado hoje pela manhã no cemitério São João Batista, em Foz. A direção do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu emitiu uma nota de pesar, lamentando a perda do servidor. E a Prefeitura de Foz do Iguaçu também emitiu uma nota, ressaltando todo o comprometimento e a dedicação do Nilton César durante 23 anos como funcionário público e desejando força e os sentimentos para os colegas e também para os familiares. Então, existiria uma rixa, uma briga antiga entre o atirador e o sobrinho dele e quem acabou o levando a pior foi o Nilton, esse guarda municipal que não tinha nada a ver, a princípio, com essa confusão, tentou separar a briga e acabou, infelizmente, morrendo, Riva. É, e é isso, né? E agora tem que virar uma questão de prioridade, achar e ser criminoso e tudo mais. E tem que ser mesmo. Quando uma pessoa da segurança pública é morta, toda a sociedade pede. Toda a sociedade pede e tem que virar uma prioridade, sim, e atrás desse criminoso. Obrigado, viu, sincero.